Agora, do YouTube, né? Vamos contextualizar como o YouTube consegue ajudar o CRM, como o CRM consegue ajudar o YouTube. Então, é tudo uma coisa ligada com a outra. Então, primeiro, lembre-se que o YouTube é um lugar de descontração. Geralmente, quando as pessoas estão no YouTube, elas estão em um momento de descontração. Então, tenha isso em mente. Elas estão ali porque elas querem, não porque elas são obrigadas. Então, pense bem no conteúdo que você vai postar. Segundo, tenha um perfil com boa descrição. E o que é um perfil com boa descrição para o CRM? É um perfil em que você coloca o seu e-mail para a pessoa entrar em contato. Se você tiver um site online, coloca o link lá. Se você tiver um formulário, formulários são muito legais para o CRM, porque através do Google Forms, você consegue captar informação. Você consegue construir seu banco de dados. Então, você pode deixar um formulário ali na sua descrição do perfil, que as pessoas conseguem mandar informações dela. O formulário de entre em contato, então, pede para a pessoa inserir o e-mail, o telefone, a cidade, o sexo, a idade. Então, a partir dali, você consegue criar no seu banco de dados. E aproveite todos os recursos da plataforma. Então, o YouTube tem vários recursos muito legais. Tem a aba de enquetes. Eu vou trazer um exemplo um pouco mais para frente da Maíra Medeiros. da parte de enquetes na aba de comunidade. Ele também tem os shorts, que são agora esses vídeos mais curtos. Então, a ferramenta tem vários recursos que podem, sim, fazer parte da sua estratégia de vendas. Tem empatia. Então, é aquela velha frase, né? Não faça com os outros que não queria que faça contigo. Então, mas que tipo de empatia, né? Ah, é óbvio que eu tenho que ter empatia. Eu tenho que ser uma pessoa legal. Mas, assim, você tem que pensar o que eu vou comunicar para o cliente. Como que eu vou comunicar? Porque, assim, você é cliente. Você pode ser cliente da sua loja. Você não pode ser cliente da sua loja. Mas você é cliente de algum lugar. Então, como que você consegue ver isso? Você consegue, tipo, ah, tal loja fica me mandando um e-mail todo dia, três vezes por dia. Eu vou fazer isso com meus clientes? Eu gosto que façam comigo? Ah, a loja, ela não tem... Eu entro no YouTube da loja para procurar informações, algum vídeo. Eu não consigo encontrar nenhuma informação. Você quer que as pessoas tenham essa mesma impressão do seu canal? Então, é justamente isso. Se coloque no lugar dos outros para você ver se você toma aquela decisão ou não. Porque se você não quer que façam com você, por que você vai fazer com os outros? Então, é muito nessa linha de raciocínio que a gente tem que seguir. O famoso se inspire, mas não copie. Então, é muito, muito, muito legal você se inspirar no conteúdo dos outros. Você viu que funcionou. Mas, assim, vocês têm que ter em mente que uma coisa funciona para uma pessoa que não funciona para a outra. A gente é pessoas muito diferentes. Eu sou de um jeito. A Monique é de outro. A Bia é de outro. Então, é muito isso. Cada um se comporta de um jeito. E as empresas também. Uma coisa que funciona para a empresa da sua prima não vai funcionar para a sua. Porque os seus clientes são diferentes dos clientes dela. Então, é muito isso. Se inspire, pegue recomendações, faça curadoria de conteúdo, mas não copie. Não copie nem conteúdo, nem estratégia de negócio. Porque cada pessoa é a única, cada empresa é a única. Então, isso acontece aqui muito onde eu trabalho. Às vezes, alguma estratégia para um cliente funciona muito bem. Muito, muito bem. A gente faz case de sucesso. A gente bate todas as metas deles. A gente vai aplicar a mesma estratégia para outro cliente. Não dá certo. Por quê? Porque a base de contatos deles é diferente. Então, é muito isso. A gente tem todo o conhecimento técnico por trás. Mas ali na prática, a gente tem que sair moldando, vai adaptando uma coisa para a outra. Então, é justamente isso que a gente acaba fazendo, que é o que eu recomendo que vocês façam também. E planeje a frequência que você vai postar. Não só postar, mas a frequência que você vai mandar o conteúdo. Então, quando você vai mandar o conteúdo? Que dia? Quantas vezes por semana? Quantas vezes por mês? Quantas vezes por ano? Então, assim, você consegue ter um planejamento justamente para ajudar todo mundo a saber que você vai comunicar naquele dia. Então, tem muitas newsletters, né? Que são quando as pessoas se inscrevem na base de e-mail para receber uma comunicação. As pessoas pegam e falam assim, ó, toda segunda-feira pela manhã, você vai receber um e-mail meu. Então, nisso você acaba ficando ali, fica na esperança. Então, eu era inscrita numa newsletter que eles mandavam e-mail toda quinta-feira. Então, eu chegava no trabalho, abria meu e-mail. A primeira coisa que eu queria fazer era ler o e-mail. E aí, de repente, eles pararam por causa da pandemia, eles deram uma pausa na newsletter e eu falei, cadê? Cadê essa newsletter, entendeu? Então, eu senti falta do conteúdo porque fazia parte da minha rotina receber uma newsletter daquela empresa. Então, é muito isso. Você vai entrando na rotina, você vai entrando na rotina das pessoas. E, por fim, utilize o Scout to Action. Mas, Kera, o que é Scout to Action, né? É para utilizar? Beleza, eu vou utilizar. Mas o que é isso? Então, os Scout to Action são, em português, é mais uma palavrinha, uma frase em inglês, né? São as chamadas para as ações. Então, ela indica ao usuário o que desejamos que ele faça, ou seja, o próximo passo. Quais são os exemplos de Scout to Action que eu trouxe aqui? Muitos de vocês devem já ter usado. É o famoso se inscreva, curta, compartilhe, confira abaixo, clique para saber mais, preencha o formulário, compre. Então, é justamente isso. Você está direcionando para os seus clientes o que você quer que ele faça. E justamente para você manter uma comunicação com eles. Então, quando você... Muitos youtubers, né? Quando encerram o vídeo, vão dizer assim, ah, se inscreva, curta e comente. Quando você comenta, vamos supor que a pessoa acaba comentando, você responde o comentário. Então, ali você vai criando um diálogo com a pessoa. E também é uma coisa muito legal para ver assim, ah, assista o próximo vídeo daqui a uma semana. Então, a pessoa sabe que daqui a uma semana vai ter um vídeo novo. Então, ela vai saber que ela tem que esperar uma semana para acompanhar um vídeo novo. Então, é muito nesse sentido. Você vai falando para a pessoa o que você quer que ela faça. Você quer que ela espere uma semana para ver outro vídeo. Então, esses são os famosos call to action.